Segura, amigo, não é? Eu já tocava a cava que parecia a nuvem Antes deu no arroz, pevinha e trazia os feios As pacas nas abolambras pegavam desafios Maritaca no vejão, calando nas melancias Doei, deu nas cavaça, quase que cava vazia Cai tudo, deu na mãe toca, saiu de pelo macio Era tanta coisa, me dizem que a terra pôs a guia com meu bem Vou-me embora, vou-me embora, vou sair que ninguém viu Este ano eu fui pra roça só porque me distraiu O enfrentar a mata que os bichos reuniu Tava esquecendo do tempo que eles me perseguiam Perseguição, paz, preto e angola, um dena do tempo no plantio E os ratos cava, cava que parecia a nuvem Antes deu no arroz, pevinha e trazia os feios As pacas nas abolambras pegavam desafios Maritaca no vejão, calando na melancia Doei, deu nas cavaça, quase que cava vazia Cai tudo, deu na mãe toca, saiu de pelo macio Era tanta coisa, vim dizer que a terra pôs a guia com meu bem Macaco, mas com aqui fizeram a combinação Este não mexeu comigo, pegou da direção Foi a mata viciada pra roçar de meu irmão Mas ouvi falar que lá não puderam ficar Que não achou colocação Terceiro por São José, lá tem grande emissão Pra roçar de Agustin, que é um companheiro bom No ano passado ele deu grande proteção Deixou a banda da roça pra bandeira e Guaribão Friado e raça na roça de Zoroás E fez um fracasso na maçã de Alcudão Já vi bicho, Reni, Tende, Papamé e Guaxinim Deram na roça de Canari, meu cumpade Joaquim Acabou o canavial, pra que é que fez assim? Jacaré de lagoa, deu na roça de Tiboa Acabou os amendoim Mocego chupou o sangue das galinhas de Tequim Mishila também acabou as batalhas de Rabundim O curadeu do puleiro, tive o cumpade Marim Deram um auxílio no puleiro de Otacilo Carregou as aves grandes até os pequenininhos Já vi homem de coragem, colega Marcimiano Já vi homem de coragem, colega Marcimiano Muito cedo foi pra Rosatinho, os cachorra coando Ele chegou pra perto com os cabelos arrujando Deu aquela impressão de ser uma onça sustarana Era um pé vacuado dentro de um poção de água Parecendo onça pintada na hora que tá brigando Ele chegou pra perto, isso é muito desaforo Mão que vai matar, o pé vai fazer cara de choro Ele errou até matou e depois trouxe tirar o couro Levou ele pra casa, fez sua divisição Deu quatro, passou cena e o outro pra o irmão Pra acabar com a entrega Ele fofou a barriga e deu pro filho de zezão Que passou a noite inteira só suspendendo o cação É vai, Nona, prozeiro Tá aí, Nona Tá aí, Nona Vamos mandar uma roda aí, que você pediu